Quixadá é uma das maiores cidades do sertão central cearense. Da última semana, o município que está a 170 quilômetros de Fortaleza se tornou palco de apresentações artísticas e oficinas variadas. Foi mais uma edição do Circuito UFC Arte, uma realização da Secretaria de Cultura Artística da UFC. Nosso objetivo é passar por diversas cidades. A gente já passou por Russas, Limoeiro do Norte, Crateu, Sobral. Estamos agora em Quixadá. É uma programação bem vasta que chega para toda a comunidade. Então, isso enriquece, envolve toda a comunidade. Toda a comunidade está convidada, está participando. E é isso que a gente está buscando com o Circuito UFC Arte no interior. Está sendo uma programação muito rica de linguagens e também fazendo com que se fomente a cultura e que a gente consiga contribuir para uma formação de plateia, para uma formação de cidadãos mais conscientes da importância da cultura e dos projetos culturais como um todo para formar cidadãos. A Casa de Saberes Cego Aderaldo foi o equipamento cultural que abrigou as oficinas do evento. No interior do casarão, artistas e educadores resgataram as raízes dos nossos antepassados. A oficina Memórias Afromusicais abordou saberes da cultura musical e social dos irmãos africanos. Essa oficina tem esse objetivo de, através da música, abrir esses baús das memórias e também produzir. Produzir, porque nós fizemos composições, demos os ritmos, as melodias. Foi bem rico. As antigas tradições também marcaram presença na oficina de macramê para iniciantes. Ângela é bordadeira de mão cheia, mas ainda não conhecia a técnica do trançado de cordões. Eu estou amando, inclusive eu já estou pensando aqui o que eu vou fazer com ele, porque eu gosto muito de artesanatos variados. Isso aqui você faz pulseira, faz alça de bolsa, faz cinto, faz sandálias, faz brinco, faz uma infinidade de coisas, é só soltar a criatividade. Os trabalhos manuais, eles trabalham com a manualidade fina, com a motricidade fina, com a coordenação motora fina. O que a gente perde de estar usando o computador ou o celular há muito tempo, a gente perde essa habilidade. Então também é um meio lúdico de trabalhar isso, trabalhar foco, trabalhar concentração. desenvolver trabalhos autorais. Então isso abre leque para várias outras oportunidades. E é claro que uma programação tão rica não poderia deixar de lado um público muito especial. Crianças atendidas por projetos sociais daqui de Quixadá participaram de oficinas de contação de histórias e jogos teatrais. A imaginação rolou solta. Teve criança que virou bruxa num toque de mágica. Eu já faço teatro, aí me ensino ainda mais. Houve também quem utilizou o corpo para fazer música, explorando os sons de uma forma inusitada. Como eu sou estudante de música pela UES, do curso de licenciatura, me motivou muito para ver essas atividades e ter mais um pouco do repertório, ampliar um pouco do repertório de atividades para poder ser trabalhado em sala de aula. Além das oficinas, o Circuito FC Arte movimentou as noites das cidades por onde passou. Foi assim nas cinco edições do evento ocorridas neste ano. Ao todo, a iniciativa reuniu 19 grupos artísticos e atingiu mais de 1.500 pessoas nas cidades por onde passou. Em Quixadá, a Praça do Leão recebeu os moradores locais para prestigiar grupos como a Companhia Lamparim de Circo e Teatro. O caldeirão de atrações também incluiu dança, teatro e a apresentação do projeto Cantarolando, do campus da UFC de Sobral. Quem saiu de casa para ver arte na praça não se arrependeu. É um evento muito importante para a cidade de Quixadá, né? E vai atrair jovens, esses jovens que são carentes dessa cultura, de participar ativamente da música, do teatro. Então, assim, eu acho muito importante esse evento aqui para a nossa cidade de Quixadá. Eu acho muito importante, né? Porque um evento como esse, né? Itinerante, está percorrendo o Ceará todo. E, assim, eu acho importante, né? Mostrar a cultura, a arte do sertão central. Acho muito interessante essa iniciativa da UFC. E, assim, eu acho muito interessante essa iniciativa da UFC. E, assim, eu acho muito interessante essa iniciativa da UFC. E, assim, eu acho muito interessante essa iniciativa da UFC. E, assim, eu acho muito interessante essa iniciativa da UFC. E, assim, eu acho muito interessante essa iniciativa da UFC. E, assim, eu acho muito interessante essa iniciativa da UFC. E, assim, eu acho muito interessante essa iniciativa da UFC. A CIDADE NO BRASIL